Com os retornos de Anthony e Ener Valencia ao time titular do Internacional, o técnico Eduardo Cudê inicia a primeira das decisões dos próximos dias que o time colorado enfrenta, tanto pela Copa do Brasil quanto pela Copa Sul-Americana. Será que com a volta do Equatoriano, finalmente os gols vão aparecer no ataque colorado? E ainda, como é visto Anthony no seu retorno à titularidade do gol colorado? Mas Rafael Sobbs lança uma polêmica sobre as vaias no estádio Beira-Rio e a Popular lança um ultimato ao técnico Eduardo Cudê. Vamos conversar sobre tudo isso? Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala colorado, fala colorada. Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Boa terça-feira pra todo mundo e bora lá falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores lá do Beira-Rio e também no CT Morada dos Quero-Queros. Porque o Inter treinou na tarde agora dessa segunda-feira a reapresentação após a derrota diante do Vasco e tem Ener Valencia e Anthony como as principais novidades do time titular do Eduardo Cudê. Fica comigo até o final do vídeo, cara. Te inscreve também no canal e ativa a notificação. Deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho e não te esquece que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com é a melhor banca de apostas do Brasil e te dá 20% de bônus com o cupom ERNEST. Vai lá, te cadastra pra dar uma brincada e no teu primeiro depósito, usando o cupom ERNEST, tu vai ganhar 20% de bônus pra botar uns pila no bolso e tirar uma grana do sueco, beleza? Um site pra maior de 18 anos. E não te esquece, KTO é onde a diversão acontece. Gente, olha só. Vou botar as imagens. Já trouxe no vídeo de ontem, mas vou botar de novo, tá? As imagens dos trabalhos agora dessa última segunda-feira em que a gente pode destacar ali o Ener Valencia trabalhando normalmente com o grupo, o Wesley fazendo um trabalho regenerativo junto com o preparador físico do Inter e o Anthony sendo trabalhado no Gol Colorado para ter a titularidade diante do Juventude. Joga na quarta-feira, joga no sábado e aí, enquanto isso, o Fabrício não só descansa, mas também auxilia, né? Todo bastidor que tem sempre essa parceria entre os goleiros. O Anthony é o seguinte, tá? Porque me disseram assim, ah, nós tínhamos de ter uma minutagem pro Anthony, né? O debate que eu fiz com algumas pessoas do vestiário. Só que no domingo não jogou o Anthony por medo de alguma lesão. Vamos supor que acontecesse de o Anthony se machucar no jogo. Aí não teríamos um goleiro experimentado. Temos de pegar o guri da base, que ainda não tem minutagem no profissional. Então, o Anthony, mesmo preservado do ritmo de competição e do jogo, ele vem treinando bem e a diretoria, o departamento de futebol, Léo Martins, confiam nele fielmente para ele ser o goleiro e passar, né? Por que não, do Juventude? Principalmente porque tem o Wener Valencia também voltando ao ataque. Ele é o artilheiro do Inter na temporada, ao lado do Wesley. E, claro, né? Que jogar estes dois no ataque colorado é uma esperança para que a gente sane de vez essa falta de gols, né? Os atacantes, principalmente os centroavantes, os caras que são de área, né? O último gol, por exemplo, foi feito pelo Bruno Henrique, que é um meia chegando na área naquele passe do Luca Drummond. Agora também tem o Fabrício Bustos, que fez o gol aparecendo como um elemento surpresa. Os atacantes estão devendo muito, né? Deixando muito a desejar. E justamente por isso que tem as vaias, né? Dentro do estádio Beira Rio, a volta para a casa colorada, ela não foi bem como o torcedor queria. O técnico Eduardo Cudê ouviu vaias, o René ouviu vaias. E aí, na hora do telão, principalmente, a hostilidade rolou depois, ao final do jogo, né? Principalmente, na verdade, no segundo gol ali, né? Do Vasco, quando a torcida manda ele comer caju e tal. E aí, o Rafael Sobbs colocou essa opinião aqui na 4D Esportes. Dá uma olhada. Fui ver o jogo. Eu também acho que se vão para vaiar já na hora da escalação, não vão encher o saco, sabe? Isso é gente que vai encher o saco. Isso é energia ruim. São pessoas que até torcem contra. Ou torcem para que aquele jogador vaiado vá mal, para fazer valer o que ele está pensando. Então, é uma bola de neve. Foi um jogo que o Inter jogou muito bem o primeiro tempo. Faltou o gol, né? Que é um problema do Inter. O Inter toca muito a bola e não consegue fazer um gol. Aí, no segundo tempo, no seu melhor momento, a verdade é que no melhor momento, o Inter estava muito perto de fazer um gol. O Inter tomou um gol numa infelicidade, né? E quando tu tem uma infelicidade na frente de um jogador bom, acontece aquilo. Bom, cara, eu vejo que o seguinte, tá? O Sobbs, ele tem o campo, né? O lado do campo como opinião. Eu vou falar como torcedor e analista. Eu acho que tem três pontos. O primeiro é o descontentamento. Mostrar o descontentamento da arquibancada. Isso é total, é lícito. Eu não acho que é uma galera que enche o saco. Muito pelo contrário. É uma galera que paga. É uma galera que vai ao estádio para torcer e ver o jogador, pelo menos, dar um pouco mais do que vem dando. No segundo tempo, o Inter até não estava mal, né? O Inter, quando toma o gol, que esmorece. E aí, meu, é óbvio que a torcida vai ficar impaciente. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o tom do espetáculo, né? Se tu paga o espetáculo, teoricamente, tu quer ver o espetáculo na sua elevada, né? Na grandeza do espetáculo. Então, tu não gostou, tu vai lá e vai. E eu acho que a terceira coisa é a questão psicológica do jogador. A vai, no final das contas, ela acaba prejudicando o jogador. E eu acho que é nesse sentido também o Sobbs, como jogador já ter sido jogador, ele está opinando. Só que assim, eu acho que a torcida, nesse sentido, ela é soberana, né? E ela tem que mostrar para o jogador que o jogador não está dando aquilo que ela, a torcida, espera. Ou aquilo que a camisa pesada do time, no caso o Inter, espera. Então, me parece que, nesse sentido, eu não concordo muito com o Rafael Sobbs. E até eu quero que tu bote nos comentários aqui o que tu acha, né? No meu Instagram, eu coloquei o mesmo vídeo do meu Instagram e está dividindo opiniões. Muitos dizem que o Sobbs tem razão e outros acreditam que tem que vaiar mesmo, principalmente para que o jogador saiba que tem que dar mais. Por exemplo, a Popular. A Popular do Inter, ela lançou uma nota ontem no seu perfil oficial das redes sociais, dizendo que a obrigação das Copas é o ultimato para o técnico Eduardo Cudê. Nunca vai faltar apoio da Popular, não vai faltar canto. A torcida está com o time e, principalmente, com o treinador. Mas está condicionado à classificação nas Copas, tanto na Copa do Brasil, diante do Juventude, quanto no Rosário Central. Agora, na Copa Sul-Americana, o playoff, então, para as oitavas de final. Se não houver a classificação, deixa muito claro, a nota da Popular deixa muito claro que ela não vai mais apoiar o técnico Eduardo Cudê e vai, com certeza, ser um pouco mais hostil ao longo dos jogos, da campanha do Inter, dos segmentos do dia, e, principalmente, na questão da derrubada do técnico Eduardo Cudê. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece, deixa teu comentário, vamos trocar uma ideia. O que tu acha dessa pressão da Popular? Rafael Sobbs, está certo? Está errado? Tu acha que o Ener Valência vai ajudar demais no ataque colorado? Enfim, vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia aí nos comentários. Valeu? Forte abraço! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho